Oi pessoal, aqui é o Nego. Vim atualizar vocês como eu tô agora. Ó, esse é meu anço. Eu cheguei com bastante vidinhas porque eu tinha esporotricose. Além disso, eu tava emagrecendo muito, eu tinha muita diarreia líquida, então eu não conseguia ficar bem. E eu fiz um monte de exames pra esporotricose, eu tenho fibra e tudo mais. Essa é diarreia porque eu tenho linfoma, que é um tipo de câncer no intestino. E eu precisei tratar com quimioterapia, mas agora acabou a diarreia. E com relação a essa minha pele aí, tô tratando pra esporotricose também e vocês vão ver o meu depois. Eu praticamente não tenho mais feridinha. É que eu ainda vou ter que tratar mesmo depois de curado, porque se não tratar de esporotricose volta. Olha que pele linda que eu tô. Agora minha diarreia passou também. Mas a gente teve um susto esses últimos dias, porque eu fiquei mal da doença renal, acredito? E fiquei bravão assim, ó, pra fazer o soro. Mas minha mãe já cuidou e eu melhorei também. Passou, pessoal, eu já não tenho mais risco de vida, viu? E eu tô super bem, comendo bem, super feliz. Agradeço a todo mundo que desejou que eu ficasse bem. Beijo.